Pessoal, durante dois anos, as cirurgias eletivas, os exames de especialidades ficaram represados por conta da Covid. E hoje eu estou visitando a cidade de São Lourenço, por quê? Porque o novo governador Rodrigo liberou para a nossa cidade aqui de São Lourenço 600 mil reais. Esse recurso vai ser utilizado pelo prefeito através da Secretaria de Saúde para ajudar você, que precisa de fazer uma mamografia, um ultrassom vaginal, um exame mais especializado, pequenas cirurgias. E isso é importante, né prefeito? Porque zera a fila de pessoas que estão aguardando e já faz tempo. Hoje é um dia muito feliz recebendo a nossa deputada aqui no bairro dos Espésios, trazendo para a gente uma ótima notícia, liberando aí 600 mil para a gente atender a nossa demanda de exames, mamografia, ultrassom e outros demais aí, que a gente tem uma fila enorme. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado, nosso governador Rodrigo Garcia, que vem nos atendendo a esse pedido nosso aí, que na verdade ele se sensibilizou com a demanda que a gente tinha. E se Deus quiser, em breve, bem curtinho, a gente vai atender a esse pedido aí da população. Isso mesmo. Parabéns ao prefeito Felipe, o vice-focu da Câmara de Vereadores, que são parceiros para melhorar a vida daqueles que precisam de uma saúde de qualidade. Um abraço a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.